Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu venho com mais um vídeo pra vocês, e é um vídeo que uma leitora já tinha me pedido, e eu acabei adiando, 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 enfim, hoje eu vou fazer esse vídeo, me perdoe a demora, e vou mostrar pra vocês o que eu carrego na malinha de passeio do Ezio, tá, gente? Já adianto pra vocês que são coisas super básicas, porque, assim, eu não saio muito com o Ezio, eu não, ainda não vou pra shopping, ainda não vou passear, assim, na praça, essas coisas, porque, primeiramente, ele é muito pequenininho, segundo, eu não tenho carro, eu tô sem carro ainda, a gente já, estamos providenciando, mas ainda estamos sem, e eu, aqui na minha cidade, só tem uma empresa de coletivo, que, assim, realmente deixa muito a desejar, é muito cheio, nem sempre as pessoas dão lugar, então eu prefiro ficar em casa, sossegadinha mesmo, e se for pra dar uma volta por aqui, por perto, no meu bairro mesmo, e aí eu tenho uma outra malinha, que é bem pequenininha, uma simplesinha, que eu carrego só as coisas necessárias mesmo, que geralmente é de troca, e uma fralda. Então, vou mostrar pra vocês, tá, a bolsa é essa daqui, tô fazendo sombra de novo, né, gente, mas vai dar pra ver. Essa aqui é a bolsa dele, essa bolsa aqui, gente, é da Vilma Miriam, eu conheci o trabalho desse pessoal que faz essa bolsa no Instagram, eu vou deixar o Instagram dela aqui, abaixo, na descrição do vídeo, tá bom? Então, é uma bolsa boa, é uma bolsa média, essa aqui é de tamanho médio, eu paguei 335 só nela, tá? Porque eu queria uma coisa realmente, assim, mais personalizada, eu queria uma bolsa que fosse pra ele, claro, né, pro meu bebê, mas que desse também pra eu usar, porque quando a gente vira mamãe, a gente não tem mais bolsa, a bolsa do bebê é a nossa bolsa, então, por isso que eu optei em fazer nesse tecido aqui, nesse modelo, né, que é tipo tecido jeans, com esses detalhes aqui marrom, e coloquei esse ursinho aqui, né, você tem a opção de colocar ursinho, chaveiro, eu só tive dinheiro pra colocar ursinho, tá? Porque tudo é cobrado, e aí mandei bordar o nome dele aqui, Ezio, e fazer esse brasão, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu carrego nessa mala, ela é uma mala relativamente grande, dá pra carregar bastante coisa. Então, vamos lá, vou mostrar primeiro o que tem dentro. E já adianto pra vocês que o que tem aqui, gente, é o que eu usei ontem, porque ontem eu fui vacinar ele, eu tive que ir em outro bairro, então eu tive que ir num bairro distante aqui do meu bairro, fui dar vacina de três meses nele, que está atrasada, quase 20 dias atrasado, não, mais de 20 dias atrasado, e porque eu fui aqui no meu bairro e não tinha, então tive que ir em outro bairro mesmo. Então, o que tem aqui são as coisas que eu usei ontem, ó. Deixa eu mostrar aqui, ela cheia pra vocês, essa é a parte maior, então vamos lá. Esse aqui é um trocador que eu ganhei lá, lá num postinho onde eu vacinei o Ezio, um trocador descartável, aqui tem um cardiganzinho, que eu levei, caso houvesse necessidade. Essa aqui é a calça que ele estava usando ontem, eu acabei tirando porque ele é muito calorento, ele estava suando, então ele voltou só de bora, e eu fui de carro com meu pai, então dá pra ir e voltar bem mais à vontade. Eu carrego esse brinquedinho aqui, gente, ele ainda não pega as coisinhas não, tá? Ele até interage com os brinquedos, mas ele não pega, mas eu sempre gosto de carregar um brinquedinho, caso ele fique nervoso e não dê pra eu parar e dar mamar pra ele, eu tentar interter ele com o brinquedo, o que é muito difícil. Aí eu carrego também, gente, essa bolsinha aqui, nessa bolsinha eu levo o rinossoro dele, rinossoro não, esse é o Salsep, Salsep 360, eu levo também o sugador nasal, um termômetro digital, o paracetamol e o lufital, tá? Então eu levo nessa bolsinha aqui, e essa bolsinha aqui acompanha a mala, tá? Acompanha essa malinha aqui. Aí o que mais que tem aqui? Então aqui eu carrego um paninho de boca e uma fralda a mais, sempre, um par de meia, e aí, gente, a roupa que eu levo aqui na mala é muito relativa, vai depender do clima que tá no dia, se tá calor eu carrego mais uma muda de roupa de calor, se tá frio eu carrego mais uma muda de roupa de frio, tá? Então aqui tem mais uma calça e mais um bórezinho, tá? Então esse aqui que eu carrego. Aqui tem um lenço, um pacote de lenço umedecido, eu carrego esse aqui porque é de abre e fecha, eu acho legal. E tem uma manta, uma manta fininha, caso precise cobrir ele, deixa eu abrir pra vocês verem. Uma manta assim, uma manta simples fininha. E essa fralda aqui, que é uma fralda bem grandona, que eu carrego aqui caso, ó, é uma fralda assim bem grandona do Mickey, caso eu precise amamentá-lo e caso eu precise cobrir o meu seio e ele, aí eu cubro com essa fralda que é bem grande. Aí aqui dentro da bolsa tem um outro compartimento extra, né, que tem uma divisória aqui com uma redinha, gente, ó. Não sei se vocês vão conseguir, vai dar pra ver sim, ó. Ó, tá vendo? Aqui tem uma redinha. Então aqui eu carrego as fraldas, tá? Então eu levo as fraldas aqui, e eu levo, ontem eu levei quatro, não, eu só ia no postinho, do postinho pagar um boleto e ia voltar pra casa. Então eu achei que quatro são necessários. O Wesley ainda faz, tipo, uns quatro cocôs por dia, então eu gosto de carregar bastante fralda. o porta-chupeta. Pomadinha que eu levo na bolsa é essa aqui da Desitim. Pomadinha com traçaduras. Carrego sempre dois absorventes de seio, porque às vezes os meus seios, quando eu tô na rua, enchem demais, e quando ele vai mamar um, o outro tá vazando. Aí eu gosto sempre de ter um absorvente de seio. E aqui tem esse trocador aqui, que também acompanhou, veio na bolsa, tá, gente? Esse trocadorzinho aqui. Essa aqui é a parte de dentro da mala, ó, tá vazia, e ela é toda térmica, tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês o bolso de fora, que é assim. Ah, tá, ela abre e fecha assim, ó, gente. Ela tem um... Esse zíper duplo, tá? Esse zíper duplo aqui, ó. Tanto você pode abrir só um lado, ai, meu Deus, só um lado, tá? Aí você faz assim, ou você pode abrir os dois lados, tá? E ela é assim. Agora vamos para o bolso de fora. Bolso de fora também são dois zíperes. Aqui, tá? Dois coisinhas aqui, duas opções de um lado. Se você quer abrir só um lado, ou outro, enfim. E aqui fora eu carrego a carteira de vacinação dele. Tem um boleto que eu não paguei, que eu esqueci, não deu tempo de pagar. Eu vou ter que... amanhã. Tem papel de farmácia, tem um álcool gel. Sempre, sempre, sempre carrego álcool gel na bolsa, gente. Sempre. Aqui tem a certidão de nascimento dele, porque eu ainda não fiz o RG dele. Então, aqui tem a certidão de nascimento e a carteirinha do convênio. E meu tem a minha carteira. Isso aqui foi o que eu levei ontem, tá, gente? Geralmente, quando eu vou para um pouco mais longe, se eu vou demorar um pouco mais, eu levo batom, levo espelho, essas coisas. E, gente, esse bolso aqui de fora, ele é assim, ele também é bem grande. Tem essa redinha aqui, ó. Tem essa parte que você pode colocar roupa suja e tal. Tem esse outro compartimento aqui que você pode colocar mamadeira ou você pode colocar celular. E ainda tem esses três elásticos aqui que servem como porta-treco também. Você pode enfiar as coisas aqui. E é isso, gente. Essas são as coisas... Geralmente, é sempre isso que eu carrego na malinha dele. E... Essa é a mala de passeio dele. E ela tem essa alça aqui. Vou mostrar a malinha agora. Tem essa alça aqui que você pode carregar assim ou assim. E tem essa alça maior aqui que você pode carregar de lado ou na transversal, tá? Tem esses bolsos aqui do lado de fora também. São bolsos grandes, tá? Cabe coisas grandes. Uma mamadeira, um guarda-chuva. Ó. Ah, tá. Eu sempre carrego um guarda-chuva também na malinha dele aqui. O guarda-chuva, sempre quando eu chego eu já deixo num ponto estratégico pra quando eu vou sair já pegar. Não gosto de deixar aqui dentro da malinha dele não que eu acho sujo o guarda-chuva. Ó. Aí tem esse outro bolso aqui. E ela é assim. E é isso, gente. Essa é a malinha de passeio do Ezio. E essas são as coisas que eu levo. Geralmente, é tudo que eu levo na malinha dele. São essas coisas que eu mostrei pra vocês, tá? Se tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo pra vocês. Vou deixar o link do Instagram da Vilma Miriam aqui abaixo na descrição do vídeo. É... Eles... Eles só... Você só consegue falar com eles através de e-mail. Então, você manda um e-mail pra eles esboçando o seu desejo de adquirir uma bolsa deles. Essa daqui é a média, gente. Mas eles vendem kits com a mala mesmo. Que é uma mala de viagem. A bolsa média. E uma frasqueirinha, que é uma bolsa menor. Só que, tipo, ia ficar muito, cara. Ia ficar quase 600 reais na época. E eu não tive dinheiro pra comprar na época. Eu só tinha dinheiro pra comprar uma. Aí eu decidi comprar a de passeio. Mas eles vendem só... Só vendem pequena. Vendem bolsa pequena. Vendem bolsa média. Tem a mala de viagem. E tem só a frasqueirinha também, que é menorzinha. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha aí pra me ajudar na divulgação. E se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que em breve eu respondo pra vocês. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!